Aí, Gigi Boca, é Medli, tem um tempo aí pra gravar, mano? Deixa eu gravar só três sons aqui, pode ser esse beat mesmo, tá suave. Aí, tem gente que anda com você, mas não torce por você, tá ligado, né, mano? Confio somente em Deus, pois o homem se perdeu pela ganância. Amanhecendo, arruma meu barraquinho, pagar uma, deixa aí, parte pro corre. Peço pra Deus muita força na luta e que o amanhã venha de as melhores. Não dá num trampo na boca, ó que coisa louca, sou tratado como marginal. Na fé eu vou seguindo firme e forte, vão dizer que é sorte quando me vê chega no final. Longe do foco dos invejosos, que gostam de bochecho e falam da vida alheia. Sigo no meu corre, adiante na fé e na paz de grande, taca fogo e incendeia. Longe do foco dos invejosos, longe do foco dos recalcado. Longe do foco dos olho gordo. É o WG Explode Fuck! O tempo foi passando e eu vi, mano, que a pior coisa que tem no mundo é a falsidade do ser humano. Progredindo no silêncio. Pra não surgir mal-olhado. Pega a visão. Passa o seu no sigilo. Tem segredo e deixa eles pensar que você tá na pior. Progredindo no silêncio a vida vai mudar. É que tem muito olho gordo e Zé é polvim. Prefere inveja e do próximo cobiçar. Quando eu recalque eu acendi um do green. Faço fumaça e deixo o recalque pra lá. O GS Nova é um tapa na cara. De toda vizinhança que não acreditava. No meu rosa em rala é mó chave de quebrada. E hoje é inspiração pra molecada. Tudo mudou mas eu não mudei nada. Sigo pelo certo sem ter rastro e falha. Caí levantando a cada batalha. Quem me protege nunca falha. É pra frente que se anda. É lutando que se conquista. Vivendo longe dos atrasalados. E ganhando um troco pra melhora da família. É pra frente que se anda. É lutando que se conquista. Vivendo longe dos atrasalados. E ganhando um troco pra melhora da família. Bendito seja o corre de cada dia. E o fruto que a gente vai colher do nosso esforço. O que a gente planta, a gente colhe. Tá ligado né mano? Tô firmão nessa corrida louca. Sei quem tá comigo em qualquer situação. Deixa eles pensarem que tô de toca. Nessa vida louca o que não falta é disposição. Esse é do tipo bobo da corte. Merece assente e toma de madeirada. Só esperando cair a noite. Já tá bolado na ponte. A matraca engatilhada. Os malucos só encostam porque tô com o placo. X-shot menos um que deixei de lado. Fica essa assunto comigo não é uma nada. Mas nós tem visão e a mente é diferenciada. Só passando uma visão. Tira os raio de cima de nós. O Deus que guia nós. Não dorme nem cochila. Aqueles que tentaram encontrar nós. Ralei aqui debaixo não é igual lá de cima. Tira os raio de cima de nós. O Deus que guia nós. Não dorme nem cochila. Aqueles que tentaram encontrar nós. Ralei aqui debaixo não é igual lá de cima. WG Splatfunk. Copiar não.